E aí E aí E aí E aí Música Gente, ele tá chorando porque ele bateu os 10k Tá passando mal, gente, ele Ô Deus, eu vou tirar o arroba dele agora Já pode tirar porque ele já bateu os 10k Agora eu vou tirar Gente, ele tá passando mal, gente Gente, pra quem não sabe, ele é nosso irmão mesmo Não viu parte de pai A gente via em ano e ano, mas agora ele tá aqui direto Que a gente vai ajudar ele também aí nessa missão nova dele agora Agora, muito obrigada por vocês terem ajudado ele E vamos pra cima Agora ele vai fazer o arrasta pra cima dele Que ele quer fazer o arrasta pra cima Meu amor, deixa eu falar a vocês aqui Eu quero agradecer a vocês Vocês são perfeitos, vocês fizeram mesmo Bater 11,5 Só tenho a agradecer, gratidão a vocês Por vocês estarem aqui comigo todos os dias E por me ajudar a ajudar o próximo Obrigadão a vocês Quem me segue sabe que eu sou apaixonada pela 10k E eles comigo novamente Mandaram isso aqui pra mim Do dia das mães Esses presentinhos maravilhosos Que eu vou mostrar pra vocês aqui Nos próximos stories Vamos lá, né Tô apaixonada por isso aqui Quem sabe que eu sou maluca por causa Então eles mandaram isso aqui O móvel giratório Mandou isso aqui pra eu colocar no meu rackzinho Mandou essas toalhas maravilhosas Ainda mandou isso aqui pra Theo, gente Ó, esse travesseirozinho Mandou lençol de elástico Mandou esse aqui Que eu vou usar pra bem Então é isso Eu vou deixar o arroba deles aqui Pra vocês seguirem ele com força E já ir pra loja Corre porque lá É super, hiper maravilhoso Pra vocês comprarem Com aqueles precinhos Que vocês sabem Como todo mundo sabe Que minha avó Não tem muita Mais idade pra tá arrumando casa Bem, vai dar uma a ela de presente Né, Bem? Vai dar bisa? Toma, segura Bora lá dar bisa De presente, né? Vai dar quem? Chama ela, vovó Grita Grita Diga presente Fale 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 E aí Fale 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 Tchau, tchau.